Beleza pessoal, posição de salto. A gente trabalha com 4 posições de salto diferentes de criança ou adulta. Ele vai começar saltando sentado, encaixando o bracinho atrás da orelha e aprendendo a cair de ponta na água do corpo da parede. Pulou e subiu. Beleza? Legal. Essa é a segunda posição de salto, onde o aluno já está com o joelho apoiado e deixando o corpo já mais em pé para poder saltar de pé. Terceira posição de salto. Ele está com a mão mais próxima da água e com o corpo já de pé para conseguir fazer o salto. Isso. Isso aí é a terceira posição de salto. Legal pessoal, na quarta posição o aluno já está apto a saltar de cima do bloco ou do lado do bloco, mantendo a base, a preparação do salto, aí saiu.